Primeiro, a gente queria agradecer aos meninos por terem ido lá no Avocado e por terem convidado a gente. A gente já tem dois anos e meio de mercado, mas só esse ano que a gente começou a se abrir um pouco. Então, a gente vai contar um pouquinho da nossa história, mas as coisas aconteceram muito rápido e a gente nunca teve tempo de realmente fazer parte da comunidade do design. Então, agora é um ano bem estratégico para a gente. Bom, ficou muito verde na tela. Esse não é o nosso verde, gente. Bom, então vamos lá. Meu nome é Fernanda. Eu sou formada em publicidade na UNB. Eu me ausentei por um tempo para estudar artes plásticas na Católica do Chile. E eu fiz uma graduação no IAD de Madri em design estratégico. A gente vai se apresentar um pouquinho primeiro, só para vocês conhecerem o nosso perfil. Eu sou a Alessandra. Eu também formei em publicidade na UNB. Trabalhei um tempo com planejamento, mas fui estudar moda em Nova York. Depois me especializei em design, em comunicação estratégica em publicidade, lá na Miami Ed School. E aí hoje estamos na Avocado, trabalhando com várias coisas que a gente vai contar. A Raquel não pôde vir, mas ela também é formada em publicidade na UNB. E, antes de se formar em publicidade, ela se formou em japonês também. Então, ela tem um background bem diferente. E o Giovanni? Se apresenta, Gil. Oi, eu sou o Giovanni. Eu sou formada em design gráfico no IESB. E eu estou na Avocado desde novembro. Eu entrei como estagiário e hoje eu fui efetivado. E é isso aí. Pode ficar com esse aí desse lado. A gente fica revisando esse aqui. Melhor. Então, vamos falar um pouquinho sobre o início da Avocado. A Avocado foi o meu projeto de graduação no IED de Madri. Então, durante um ano, eu montei um modelo de negócio para uma empresa que seria design estratégico focado em ONGs. Porque, muitas vezes, a gente vê a ONG se comportando quase como uma criança, digamos. A gente tem grandes ONGs fazendo grandes campanhas, mas a gente tem pequenas ONGs que não se preocupam com essa parte mais, digamos, empresarial e publicitária. Então, a gente queria trazer esse serviço para elas. Mas, quando eu cheguei aqui em Brasília e fui aplicar, eu vi que não era bem assim. E foi aí que a gente decidiu unir nossos conhecimentos. A Fernanda, apesar de ter se formado também em publicidade, trabalhou muito tempo com direção de arte, arte e design. E eu, trabalhando com planejamento, vi que a agência não era o que eu queria. Então, a gente sentou e começou a pensar em uma metodologia de trabalho completamente diferente e que estivesse de acordo com o que a gente acreditava. A gente não queria mais separar a criação de planejamento, não queria separar a criação de estratégia. E a gente, a partir do design thinking, criou uma metodologia única de trabalho. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas esse é, resumidamente, o diferencial do Avocado. A gente une design e planejamento. A gente não trabalha só com design. Tudo, tudo, tudo que sai de lá tem planejamento por trás. Só para voltar aqui, a gente não foi trabalhar com ONG, gente, porque a gente viu que muitas ONGs não querem trabalhar com publicidade. É meio um tabu. Então, a gente focou bastante nos microempreendedores e pessoas que a gente pudesse ajudar a evoluir, a criar uma empresa, a tirar o sonho do papel. Então, para isso acontecer, a gente não só faz o design, mas como a gente pensa um pouquinho com a pessoa, na empresa dela, como ela vai agir, como vai se comportar, chega a fazer o branding mesmo. Depois de um tempo, a gente viu que a gente precisava de pessoas com a gente, até para agregar em questão de conhecimento. E a gente chamou a Raquel para trabalhar com a gente. A Raquel, com todo esse background dela do japonês, que deu essa cara bem manual para a nossa empresa. Porque, além de ser bem personalizada e acompanhada, os nossos trabalhos tendem a ser bem manuais mesmo. Só para focar, a gente está em uma ilha aí, porque a gente ficava no Lago Sul e a gente se sentia em uma ilha lá mesmo. Era bem afastado, difícil, a gente não estava no meio. Então, para se conectar, a gente teve que fazer uma pequena mudança na Vocado. Que foi que a gente mudou para 102 Norte, num espaço lá bem legal. A gente dividia com uma loja super legal, o Disco de Vinícius, a Marte Discos. Então, era um espaço onde a gente escutava muita música boa. Mas, em compensação, a gente entrou em contato com o mundo do design. Fez amigos, digamos assim, parceiros. Entrou um pouquinho na Roda de Brasília, ajudou a produzir algumas feiras de disco, em parceria com a loja. Então, foi muito bom para a gente a mudança. E aí aconteceu do Giovanni entrar. Eu entrei na Vocado, como eu falei, em novembro. E as meninas já tinham um trabalho muito legal. E eu sinto que consegui ajudar também a colocar a visão do design gráfico mesmo dentro da Vocado. E hoje a gente tem o que a Vocado é hoje, que é uma equipe multidisciplinar. Todos têm uma certa coisa que cada um contribui para fazer um trabalho junto. E a gente, como a Lê falou, a gente não trabalha separado. Nada separado no planejamento, nem no design. A gente trabalha junto. A gente até tem uma mesa grande. Todo mundo trabalha junto. Então, todos os projetos, a gente está dando opinião ali. A gente está ajudando para sair alguma coisa que seja a única, que tenha a identidade de cada um ali dentro e a identidade do cliente. E aí aconteceu uma tragédia com a gente, que foi, não sei se vocês lembram, quando teve um alagamento lá na 102, perderam vários carros, o nosso estúdio foi todo alagado. A gente perdeu tudo. Sim, menos computadores. Graças a Deus. Mas aí a gente foi obrigado a repensar um pouquinho tanto no modelo de negócio, quanto espaço, quanto tudo. E aí, como nós éramos uma equipe de quatro, agora, com a ajuda dos meninos, a gente conseguiu reformular um pouquinho. E a forma que a gente trabalha, tudo, precificação, espaço, a gente mudou completamente. Foi a força, mas a gente fala que foi muito bom, que profissionalizou a nossa empresa completamente depois dessa tragédia. Vocês podem ver no nosso Instagram as fotos. E aí foi quando a gente mudou para a Babilônia. Não sei se vocês estão familiarizados com a 205 barra 206 Norte, que é a nossa quadra. Ela é uma quadra piloto de Brasília. Ela é a quadra que todo mundo chama da quadra feia. Mas, para a gente, ela é muito legal, porque, assim como a gente, ela põe experimento. E a gente meio que criou uma cultura, e tem várias pessoas indo para lá. Inclusive, tem galeria de arte, tem o Espaço Sena que já está lá há muito tempo. As meninas experimentem em Brasília também estão querendo mudar. E eu acho que cada vez mais vai se tornar uma quadra importante aqui em Brasília. E aí, só para falar um pouquinho do nosso diferencial, se vocês entenderem o que é avocado. Focando um pouquinho na nossa metodologia em si, é o que a gente explicou. A gente não pega e desenha a marca. A gente tem todo um processo no qual a gente pensa no DNA da marca, como ela vai se comportar. A gente faz o processo de name. A gente desenvolveu a metodologia de name lá, porque é difícil. Se vocês forem procurar, quase não tem literatura sobre o assunto. Não tem muito... É muito... Não é nada tangível. Então, a gente transformou isso num processo que a gente participa junto com o cliente. Aí, a gente passa para o desenho. A gente começa a rascunhar tudo. É tudo feito à mão, independente do estilo que se esteja fazendo. Geométrica, é tudo feito à mão. Depois, a gente passa para a execução. A gente acompanha na produção milimetricamente. Então, o que sai de lá tem uma qualidade, um material bem diferenciado. E a gente faz também a parte de estratégia de ativação. Então, minha marca existe. Agora, o que eu faço para ela existir mesmo? Para as pessoas conhecerem, para ela comunicar o que ela tem para dizer. Então, é meio que um projeto 360. Quem passa por lá, aprende a gostar da sua marca, entende um pouquinho sobre como que ela mesmo é como pessoa até. É o branding pessoal também. E aí, alguns dos nossos diferenciais que a gente considera muito importantes e faz parte de ter o próprio negócio, a gente quis fazer as coisas de um jeito que a gente realmente acredita que seja o certo e que seja o mais legal. A gente coloca o cliente na equipe. Então, a gente fala que, na verdade, nós somos um estúdio de cocriação. Todo o nosso processo é acompanhado pelo cliente. Muitas vezes, ele participa do brainstorming. Muitas vezes, a gente chama ele para dar ideia. A gente chama ele para opinar. Então, a gente não encontra o cliente só duas vezes. Pelo contrário, a gente encontra muito. Às vezes, a gente tem até grupo no WhatsApp. A gente compartilha referência no Behance. A gente faz ele realmente se envolver com o projeto. Porque, só assim, a gente vai ter certeza de que vai ter tanto a nossa cara quanto a cara dele. Não adianta ser uma marca linda e maravilhosa se ela não tem a ver com o propósito daquele cara. Se não tem a ver com o que ele acredita que tem que ser a marca dele. Na verdade, é um processo de ambos os lados. Porque o cliente sai entendendo tudo de comunicação. Ele repete o que a gente falou para ele. Entendendo tudo. E a gente aprende muito sobre o negócio do cliente. Sem perguntar. Eu sei tantas coisas, tantas áreas, que eu nunca imaginei. E a gente realmente não tem preconceito. A gente mostra o rascunho para ele. E ele vai junto com a gente construir aquilo. Todo o processo. Porque a gente acredita que a marca tem que estar adequada ao mercado. E, ao mesmo tempo, tem que ser a cara do nosso cliente. Acaba que a gente vira amigo no final. Então, os nossos clientes, hoje em dia, são amigos. Muitos viraram amigos pessoais. E essa relação que a gente cria com o cliente é muito legal. Porque não tem aquilo de o cliente é um porro e o cliente é um saco. Claro que, uma vez ou outra, a gente vai pegar um cliente difícil. Mas essa relação deixa o processo muito mais legal, muito mais fluido, muito mais tranquilo. O feito à mão. A gente colocou o desenhozinho da Raquel. Ela não está aqui para falar. Mas ela trouxe para a gente, na Vocado, essa questão do controle de qualidade. Ela trouxe o lado do design que eu e a Fê não tínhamos tanto. Porque a gente se formou em publicidade. E os processos de criação são muito diferentes. Vocês devem saber. O curso de design foca em uma coisa. Mas o curso de publicidade foca em outra. Então, a Raquel trouxe para a gente essa importância de se fazer trabalhos manuais. A gente, hoje em dia... Tudo o que a gente vai mostrar para o cliente inicialmente é feito à mão. É a lápis. É rascunho. Às vezes, a gente digitaliza, coloca no computador. Mas é o rascunho. É aquela coisa bruta ali que a gente mostra para ele, para ele entender o que a gente está pensando em fazer. Então, a gente não tem como ser uma coisa copiada. Ela é feita do zero ali, sabe? E até a gente tem muito dessa coisa da experimentação também. Não só a parte inicial do projeto é feita à mão. A gente gosta de fazer coisas à mão sempre. E o cliente valoriza muito isso. A pós-produção, de fazer convite à mão e coisas desse tipo. A gente gosta muito disso. E a gente gosta de envolver o cliente nisso também. Nessa coisa manual. É, até voltando um pouquinho algumas coisas que a Fê falou mais para trás. Mas a gente opera basicamente como uma startup. É por isso que a gente não é tão pertencente ao meio do design. Porque a gente tem que estar sempre pivotando o nosso negócio. A gente tem que estar sempre se adaptando à realidade do mercado. Então, a gente tem esse lado um pouco mais business e mais estratégia. Oi? Enfim, a gente tem esse lado mais business, mais estratégia. e a gente vai sempre se adequar na realidade do mercado. Então, a gente tem essa pegada do design, mas a gente não deixa de colocar a estratégia por trás. Porque a gente sabe que isso é essencial para o cliente. E aí, falando um pouquinho dos nossos projetos agora, para vocês terem noção de como a gente transforma todo aquele processo imenso em coisas reais. Bom, as cores aqui não estão muito boas, como vocês podem ver. Mas essa é uma marca que a gente tem um carinho mais do que especial, porque foi uma das primeiras marcas que a gente teve a oportunidade de pegar o processo completo, o processo de branding. Porque não é sempre que o cliente chega até a gente falando Oi, tudo bem, eu preciso de um propósito para a minha marca, eu preciso de um posicionamento, eu preciso de uma estratégia. Não, ele chega e ele quer uma marca. Às vezes, ele nem sabe o que ele quer comunicar, mas ele quer uma marca. Então, o nosso trabalho é dar um passo atrás, conversar com o cliente sobre qual é o propósito dele no mundo, o que ele quer comunicar com essa marca, como ele quer ser percebido. E aí, a partir disso, a partir de todo esse estudo, a partir até às vezes de um modelo de negócio que a gente tem que traçar, é claro que a gente não é especialista em canvas, mas a gente traça um rascunho com o cliente. E, a partir disso tudo, a gente consegue criar uma marca que realmente faça sentido. A Renata é uma amiga nossa, ela se formou em design na UNB, design de produto, e ela começou a fazer joias. Ela gostava muito de fazer joias, viu que começou a dar certo, mas ela queria se profissionalizar. Então, não adianta você simplesmente começar a fazer joias, vender para um amigo, vender para outro, porque você nunca vai ter essa característica mais forte de confiança. Ela nunca vai conseguir colocar esse valor agregado que realmente tem o produto dela, porque ela compete com a Gás Terno, Vivar, Antônio e Bernardo. Então, o que a gente fez para ela foi criar uma marca assinatura que refletisse tudo o que ela queria, como a sensibilidade, o profissionalismo, essa diferença, na verdade, a sensibilidade que ela coloca no fazer as joias. E, por isso, também a gente viu que a gente tinha que diferenciá-la do mercado. A gente criou essa tagline do design sensível porque tem muito a ver com o trabalho que ela faz. Alguns dos rascunhos que a gente fez até chegar na marca foram vários, vários rascunhos, porque é uma marca feita 100% manual, ela tem essa característica mais de assinatura. Então, a gente fez pelo menos umas 500 assinaturas da Renata, pelo menos, no mínimo, para chegar até o que ela é hoje. E a gente desenvolveu um material super especial, a produção foi impecável, então, tudo foi pensado, desde marca até estampa, até o papel que foi usado, até o acabamento que foi usado, para refletir esse conceito do design sensível. Tinha um hot stamp aqui na marca, não dá para ver, mas o papel tem uma textura. A gente queria gerar todo esse processo especial desde o momento que o cliente escolhe a joia até o momento em que ele recebe a joia. Então, a gente criou um cartão presente, a gente criou esse conceito de só faz sentido se fizer sentir, porque é muito do que ela fala como marca, é muito do que ela acredita como pessoa, e a estampa do cartão, a gente criou vários tipos de cartão presente, a gente criou a sacolinha com acabamento especial, o hot stamp, tudo foi pensado para refletir esse conceito do design sensível. Até a forma como era escrito certificado. Bom, próximo. Na Renata, a gente até tratou a estratégia de ativação da marca, que ela lançou uma linha especial que a gente criou, a coleção cápsula. Enfim. Bom, o manifesto, gente, é muito especial porque divide a sala com a gente, a gente é um espaço também de cocriação lá, é um estilo galpão, e é um laboratório de experiência. Então, é uma marca que trabalha com grandes marcas criando experiências para essas marcas. Experiências podem ser festas, mas também podem ser qualquer experiência, qualquer coisa que vocês imaginarem. Então, eles estão sempre pensando em o que pode acontecer com aquela marca, como ela vai chegar no consumidor dela de forma efetiva. Porque, hoje em dia, a gente vê aqui em Brasil um mercado de festas que talvez não esteja tão profissional assim nesse sentido. Então, eles têm uma forma de garantir ao cliente que aquilo vai causar um impacto nas pessoas. Então, ontem foi a festa de lançamento deles, foi lá no rooftop da Red Bull, foi super legal. E a gente produziu todo o material pensando nessa parte da irreverência mesmo da manifesto, de ser diferente, de chegar chegando, digamos assim. Desde o nome, a gente pensou desde o nome até todos os detalhes, inclusive na parte do espaço mesmo. Aí é o Rascunho, Giovanni, que foi o autor da marca, começou tudo manual, foram várias possibilidades. E aí a gente tem os cartões de visitas também com acabamento especial, o rosto dos meninos sempre tampados para focar nessa parte do irreverente mesmo. Os meninos quiseram ter cargos diferentes. Esse foi o convite para o evento de ontem. Foi um evento cheio de experiências, era pequeno, então dava para fazer muita coisa legal. Assim, tinham vários patrocinadores da Ambev e Red Bull, então tinham várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Foi super legal. e a gente tem muito orgulho. E aí vamos falar só da última que é... Ah, não, tem a... A Detox Brasil, então, foi o primeiro trabalho que eu fiz dentro da Avocado como estagiário ainda. E a Detox Brasil é um kit de desintoxicação, não sei se vocês conhecem, são sucos desintoxicantes. E o problema inicial que a Nathalie, que foi a nossa cliente, chegou lá, é que ela é pioneira dos sucos detox em Brasília e os sucos dela não estavam chamando atenção porque tinham outros crescendo e ela acabou se ofuscando um pouco. Então, a gente tentou trazer essa coisa do manual que ela fazia tudo à mão, tudo ela mesma. Então, a gente fez a marca e as embalagens para ela. A gente focou muito na cor do suco, que era um atraente muito grande. e cada suco deles, a pessoa toma todos eles durante um dia, sabe? E cada um deles tem um número e tem um nome de música, né? E cada um tem um padrão referente à música. Então, a gente queria que as pessoas gostassem dos sucos e lembrassem deles como uma coisa diferente, cada um diferente também. Então, elas lembram do nome, lembram do desenho, do padrão que tem junto dele. Aqui os cartões, o cartão Fidelidade, os cartões de visita. a gente usou muito a cor nessa identidade visual por causa dos sucos, claro, né? Esse é um trabalho que teve muita exposição. A gente saiu na Vogue com ele, foi bem legal. Saiu na Veja, na Vogue. Principalmente porque as pessoas que utilizam esse tipo de suco também gostam muito de postar esses sucos na internet. Então, faz parte do marketing delas de boca a boca. Então, a gente precisava de uma identidade e uma embalagem que fosse atraente para as fotos das pessoas. Bom, só para fechar, esse é um trabalho que ainda está correndo na Vocado. É a marca de uma cake designer, que, inclusive, foi selecionada para participar do Cake Boss. Se tudo der certo, ela vai participar do programa do Cake Boss no Brasil. E só para vocês verem um pouquinho de como funciona o nosso trabalho manual mesmo. Isso daqui foi o primeiro rascunho para a marca que depois virou isso aqui. Então, a gente teve várias refações, a gente teve várias reuniões com o cliente para ajustar o que ele queria. A gente tentou trazer essa coisa mais copperplate. Então, tudo foi feito manual pela Raquel. Copperplate, brush. A gente tentou unir alguns estilos para chegar ao que ela queria. E aí, disso nasceu também um monograma feito 100% manual. Vão nascer os cartões ainda, são mock-ups. Em breve, eles serão produzidos com um letterpress, acabamento especial, tudo que está relacionado com a marca. E, bom, gente, é isso. Se vocês quiserem saber mais sobre a gente, entrem no nosso Instagram. Nossa rotina de trabalho está toda lá. E, bom, obrigada. E, bom, obrigada. E, bom, obrigada.